Música A vida estourou na TV aqui ó Uma tutela Estourou com alguma coisa, a gente tava lá embaixo A gente ouviu um barulho Veio correndo pra ver o que aconteceu Tá, é trollagem É trollagem É trollagem É trollagem Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like e se inscreva no canal Beijinhos pra todos Beijos para todos Beijinhos, beijinhos, beijinhos